Reforma do estádio do Pacaembu em 4K com o drone Altel Evo Nano Plus Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal GEDAM.com Neste vídeo, retornamos ao estádio do Pacaembu para ver como anda a sua reforma Só que desta vez com o drone Altel Evo Nano Plus Para quem não assistiu, fizemos um review do drone SG907 Max nesse mesmo local há 8 meses Onde constatamos que o estádio estava em reforma O link deste vídeo está na descrição É até interessante visitar ambos os vídeos para comparar as diferenças desses dois drones O Evo Nano Plus na faixa de profissional com valores acima de R$ 5.000 E o outro, o SG907 Max na faixa de entrada entre R$ 1.200 e R$ 1.800 Vamos ver o que o computador tem a dizer sobre o estádio do Pacaembu O estádio do Pacaembu, oficialmente conhecido como Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho É um dos mais tradicionais e icônicos estádios de futebol da cidade de São Paulo, Brasil Localizado no bairro do Pacaembu, zona oeste da cidade O estádio possui uma história rica e desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento do futebol brasileiro História e inauguração O estádio do Pacaembu foi inaugurado em 27 de abril de 1940 Em uma cerimônia que reuniu milhares de espectadores e autoridades do país A construção do estádio foi parte das comemorações do quarto centenário da cidade de São Paulo E seu projeto arquitetônico foi concebido pelo arquiteto brasileiro Severo e pelo engenheiro Antônio Dias Carneiro Características e capacidade O estádio tem uma capacidade para aproximadamente 40 mil espectadores Mas em seu auge já chegou a abrigar mais de 70 mil pessoas É conhecido por sua arquitetura arte deco, com arcos e detalhes que lhe conferem um estilo elegante e distinto O Pacaembu foi um dos maiores estádios do Brasil por muitas décadas Sendo palco de importantes jogos e eventos esportivos Principais momentos Ao longo de sua história, o estádio do Pacaembu testemunhou diversos momentos marcantes do futebol brasileiro e internacional O local foi a casa do Esporte Clube Corinthians Paulista e do São Paulo Futebol Clube antes da construção de suas arenas próprias Além disso, recebeu jogos da seleção brasileira em várias ocasiões Em 1950, o Pacaembu foi o palco da final da Copa do Mundo FIFA, sediada pelo Brasil O jogo decisivo foi entre Brasil e Uruguai, com vitória uruguaia por 2 a 1, em uma partida que entrou para a história como maracanaço Legado e uso atual Ao longo das décadas, o Pacaembu também foi utilizado para eventos não relacionados ao futebol Como concertos, competições esportivas diversas e eventos culturais Além disso, recebeu diversos shows musicais, tornando-se um espaço cultural importante na cidade Atualmente, o estádio é administrado pela Prefeitura de São Paulo e continua sendo utilizado para partidas de futebol Principalmente por clubes menores e times em jogos de menor apelo popular ou quando suas arenas estão em reforma O Pacaembu também é sede de alguns eventos esportivos e culturais que atraem a população local e turistas Entretanto, nos últimos anos, tem havido discussões sobre o futuro do estádio e sua manutenção Já que algumas partes dele estão apresentando desgaste e problemas estruturais A possibilidade de privatização ou concessão para iniciativa privada tem sido considerada para garantir a preservação e modernização do local Independente de seu futuro, o estádio do Pacaembu certamente permanecerá como um ícone do futebol paulista e brasileiro Sendo lembrado com carinho por gerações de torcedores e apaixonados por esportes